O que é o senhor? Sim, ele está na cobertura. Vejo que meus conselhos foram úteis. De novo. Ainda não. Chegar até ele não será fácil. Os elevadores estão desligados e há homens do Coringa por toda parte. Sei que o senhor vai dar um jeito de subir. Ah, absolutamente, man. E nós conseguimos, galera, também uma ferramenta nova, tá? Que é... Bom, enfim, vamos lá. Vamos ver como é que ele vai passar por aqui. Já vi alguma coisa aqui. Olha só. Manter pressionado. Aí, galera, olha só. Aí é isso que eu ia falar pra vocês. A gente conseguiu roubar a luva do choque, tá ligado? Exatamente. E aí é onde a gente pode ter... Enfim, galera, vocês entenderam a treta. E vamos pra porrada, filho. Ih, filho. Já começa na treta, filho. Olha lá. Vamos fazer o combo. O combo. Eita, não vi. Eu estou de óculos escuros. Vai, caralho. Vai bater... Agora a coisa vai ficar... A coisa ficou feia porque vocês me abatem. Acertaram eu aqui. Olha lá. Cara, eu preciso fazer um combo de oito. Pode ser. Ok. Falta pouco. E... E... Errei. Mas que merda. Vamos lá. Não vai nem falar nisso. Eu preciso aumentar o meu level logo pra... Oh, porcaria. Eu não vi. Eu preciso aumentar o meu level logo pra... Oh, peraí. Como assim? Vish. Vish. Super choque agora ativando aqui. Hehehe, mano. O Batman está ficando poderoso. Oh, caralho. Corre aí. Eita, esse aí vai sonhar com super choque, mano. Que... Olha só. Não é que o morcego resolveu aparecer. Você só está meio atrasado para o jantar. Sua sorte é que seu grande amigo Bane se recusou a comer sem você. Ha, 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 ha. Pelo jeito, ele gosta de comida fria. Que papo é esse, filho? O Bane estava esperando eu pra comer, filho. Sai fora, Joe. Bom, como a gente viu lá, o Bane está na parada, filho. Provavelmente a gente vai lutar contra o Bane ou nesse vídeo, ou no próximo, ou no outro, ou no outro. Ou um dia nós lutamos, filho. Vamos lá. Vamos pegar a parada do Coringa. Do Coringa, não. Do... Como é que chama isso aqui? É o pacote do... Do... Como é que chama, caralho? Esqueci o nome do cara. Charada, velho. É o charada. Vou falar, nem você está ausente da nossa história aqui. Vamos ver o que nós temos que passar aqui agora. Ok, baby. Vamos lá. Vamos utilizar a nossa garra. Ok. Tirou lá. Olha lá. Xuxu, 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 xuxu. E bora nessa, cara. Bom, como eu estava falando para vocês, né, galera. O Bane estava na parada. Eu estou ansioso para ver como vai ser a luta do Batman versus Bane aqui. Eu imagino que ele seja difícil para caralho, filho. Mas deve ficar épico também. Vamos lá. Onde nós temos que ir, galera? Ah, provavelmente a gente vai ter que dar um chocão na parada aqui. Ih, caiu. Ah, Elvis. Galera, o que eu estava querendo falar para vocês, perguntar. Quem lembra aquele episódio? Onde o Super Shock... O episódio do Super Shock com o Batman, saca? Eu achei muito foda, velho. Quem acompanhava o Super Shock? Eu achava ele massa. Massa pra caramba. É para quem não conhece, né? Super Shock é um desenho, né? Que passava, blá, 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 blá. Vamos ver se eu consigo... Eita porcaria. Esse cara aqui está com uma facosa. Vamos lá. Espera aí. Deixa eu terminar a porrada nesse cara aqui. Boa. Bicho. Olha lá, velho. Eu acho pá isso. Porque eu acho que o povo... Ele tinha que descer. Se a gente bate, ele tinha que jogar lá embaixo. E o Batman fica com dózinha. Não é igual o Kratos, saca. Oh, por que eu estou levando esses golpes, velho? Os caras estão ficando mais rápidos. Toma. Aí, boa. Vamos usar... Por que carinha? Deixa eu usar o chocão da mira aqui. Porque aí fica susa, né? Olha lá. Drop, drop. Deixa eu acabar com esse cara aqui. Eita boa, montanha. O que aconteceu? Eu não vi nada. Oh, shit. Esses aqui são reféns, né? Por favor. Não me machuque. Não. Estou aqui para ajudar. Tá bom. Por favor. Eles pegaram meus amigos. Eles estão como reféns no Overview Bar. Onde fica isso? É o Bar Suspenso. Entre as Torres. Bar Suspenso. Entre as Torres. Ok, baby. Vamos fazer um negócio aqui. Oh, cara. Eu fico apertando o chico da hora. Bom, galera. Alguma coisa está acontecendo que eu estou muito lento, na minha opinião. Eu acho que a gente vai ter que lutar melhor aqui. Vamos lá. Seguindo em frente, baby. Fechamos. Fechamos. O placar mostra dois funcionários salvos por você e... Puxa. Ainda estou muito na frente do número de funcionários mortos. Sei que é tentador com tudo isso espalhado por aí. Mas não pense que você pode pegar um presente. Isso não é pra você. Shut up, Joker. A cara chata. Você está excluído. Eu tenho um presente especial. Esperando você. Mostra. Você está tentando daquilo neste pouca força. Opa. Quem é aquele ali, galera? Cavaleiros da Trevas. Desafios atualizados. Bom. Eu acredito que... A gente... Ah, beleza. Tem uma garra ali que a gente pode utilizar. Aquela remota. Vamos lá. Tirou. Fechou. Agora é nóis, fio. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tirou. Porrada, fio. Quadrado no cara. Sai fora. Yeah, velho. Quem está levando um tiro? Cala a boca, Joe. Eita, nóis. E porcaria. Tem aquele item ali. Cara, se eu passar daqui, eu levo um tiro, certo? Exatamente. Bom, então nesse caso, a gente vai ter que fazer uma outra forma, cara. Ou então desligar aquela parada. Deixa eu olhar aqui a visão detetive. Eu acho que não vai ter como a gente dar uma volta, não. A gente precisa, cara. E colocar choque na parada. A alta vontade pode ser usada junto com luvas de choque para ativar o efeito equipamento, cara. Deixa eu ver se eu consigo utilizar alguma arma aqui. Agarrar a moto, não ajuda. Real benchmark não ajuda. Deixa eu ver o que mais eu posso utilizar. Aqui! Ae, boa. Rapidão, rapidão, rapidão. Ae, garoto. Funcionou. Anulador, velho. Agora você chega aqui. Vocês vão levar uns totó que vocês nunca viram na vida, filho. O pior é que os totó que eu tomo lá no... Opa, carinha. Que eu tomo no... No GTA. Toma aí, filho. Mané, você me respeita, Joe. Você vai ver o mané aqui, agorinha. Toma. Cara, deixa eu bater naquele ali que tá mais fácil. Esse aqui é mais noob. Oi. Possa, apertei o botão errado. Vai, vai, vai. Bate, bate, bate. Caralho, levei do outro ali. Ah, mas jogando em equipe aí, filho, tá tenso. É só eu usar os golpes certinhos aqui, que tá tudo susto. Para de errar, golpe, monta. Ai, que porcaria. Cadê o cara? Olha lá, velho. Tô tomando todos. Presta atenção, monta. Vai lá. Ah, deixa eu cuidar dos mais chatinhos primeiro aqui. Vai, vai. Eliminando, eliminando, eliminando. Toma. Volta aqui. Volta. Cara, capa, pelo amor de Deus. Aí. Não. Agora. Isso, agora vai. Não. Cara, tá difícil, viu, velho, o negócio aqui. Olha lá, velho. Tô tomando todas, mano. Bate, presta atenção, filho. Você tá dormindo. Agora tomou, filho. Yeah. Onde o saconismo encontrou esses caras? Claro, eles podem fazer pose de durões, mas é só colocar um deles na cadeira elétrica pra ser uma juradeira só. Eu sei muito bem do que estou falando. O Coringa tá chato. Tá falando toda hora aqui. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Vambora. Ai, ai. Cara, eu espero que a gente consiga lutar contra o Bane, ainda hoje. Preciso subir por esse tubo de ventilação. Peraí, peraí. Deixa eu analisar direito esse negócio aqui, galera. Peraí. Aqui a gente pode atirar pra pegar mais alto aqui, ó. É isso que a gente precisa. Será que eu consigo subir aqui? Pô, eu não consigo subir, mas o Batman também não ajuda, ele não pula. Vai. Realmente ele não pula aqui. É pra cá que eu tenho que ir, ó. Ai, shit. Vamos passar pela esquerda aqui, vai. Vambora. Aí, boa, é pra cá. Bora, passando tudo. Ok. Ih, beleza. Agora sim, filho. Eu tava indo pro lugar errado. Nada a ver. É esse óculos escuro aqui. Galera, realmente. Acho que eu vou colocar a culpa tudo no óculos escuro, velho. Vambora. Eu acabei fazendo caca novamente. Ah, aqui, ó. Tem que usar a garrinha remota. Ok. Tirou ali. É, ali não tem como. Ele vai ter que passar daqui mesmo. Bora andando. Fechou? Mais uma garrinha. Não, aqui não é garrão, velho. Isso aqui é um tampão, filho. Então, vamos lá, utilizando aqui. Como é que eu vou tampar esse buracão aqui? Deixa eu ver. Pera aí. Vamos usar o botão. Operta o botão, vai. Beleza. Deve ser pra lá que eu tenho aqui. Fechou? Let us all do that. Galera, beleza. A gente tá subindo ainda. Tá. Agora a gente precisa... Tá parada. Puxa, 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 puxa. Boa. Bom, parou embaixo e começou em cima. Ó. É, rapaz. Desce aí, John. Surprise, motherfucker. Deixa eu ver. É, podemos continuar por aqui. Só que... É, por aqui. Eu vi o lugar aqui que a gente pode agachar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa pra nós. Deixa eu ver. Uma coisa do charada. É, aqui não tem nada não, filho. Então, falou. Vou continuar minha jornadinha por aqui, meu. Vamos subir aqui. Tô doido, filho. Vou dar uns tabef dos coringos no bem. É impressão minha ou eu tô voltando? Eu acho que eu tô voltando, velho. Pera aí. Ou não, velho. Sei lá. Deixa eu abrir naquela porta. Porque pra tudo indigo eu tô voltando, velho. Só que não tem lógica. Tinha um guarda ali, saca? Ó, talvez aqui uma outra... Uma outra torre. Não, é aqui mesmo. É aqui mesmo, tá ligado? Só parece mesmo. Agora aqui tá nevando. Mas que coisa absurda. Cara, de qualquer do coringa, né, velho? O coringa tem um humor muito ácido, se é que você me entende, tá ligado? Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo quebrar esse cara aqui no meio. Ok, fechou. Agora é você, filho. Vamo lá. Deixou, pronto. Acho que é isso aqui. Esse aqui agora já vai dormir. Pronto. Fechou. Tá quase recarregada a... A luva do chocão. Eu acho que eu vou parar de usar ele agora. Vou deixar pros momentos mais especiais. Vamo lá. O que é isso? Como o que eu fiz nesse lugar? Eu sei, eu sei. Eu exagerei um pouco. O que eu posso dizer? De vez em quando? Cara, eu deixei o coringa no vácuo, filho. Que massa. Mas o coringa... O coringa... A dublagem do coringa tá muito boa, galera. Vamo lá. Vamo na porrada, filho. Quebra, quebra, quebra. Rapidão, rapidão. Ah, ele acertou, cara. Cara, vamo lá. Vamo ver se eu consigo acertar a galera aqui. Mesmo com o óculos escuro desse naipe aqui, velho. Apesar que tem um grandão aqui, que a gente vai tentar um jeito dele. Ok? Vai, vai, vai. Vai, continua, continua. Boa, boa, boa. Boa, monta! Rapaz, aí, filho. Aí, tá da hora, velho. Vamo lá. Combão. Vai. A gente vai te virar do avesso. Cara, por que que eu não fez o combo? Não fez. Mas tudo bem. Vamo lá. Dá esse cacetete aqui, velho. Deixa eu ensinar como é que usa essa treta. Ok. Bateu lá, bateu lá. E esse vai dormir. Nossa, dormi buraco. Você está perguntando o mundo que conseguiu fazer isso? Não. Eu fiz um novo negócio. Há, de diversões que fechou. Você deveria ter visto a cara do vendedor quando apertamos as mãos pra fechar o negócio. Cara, o Coringa é insano, velho. O que que é isso? O tempo está acabando pra quê? Ah, é rápido, 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 rápido. Bora. Anulador, anulador. Cara, eu preciso do anulador. Vai, vai, vai. Provavelmente é o anulador que eu preciso mesmo. Tá. Agora aqui. Fechou. Acho que é o Batirang mesmo que eu preciso mais. Caramba. Chave de freio. Caramba, por que que eu não consigo acertar lá? Vai. Cara, eu preciso... Acertar, acho que o outro ali, velho. Cadê? O que que é aquilo ali? Vamos ver. Cara, o que que é aquela merda lá em cima? Pedir alguma coisa que dê choque ali. Ai, peraí. Superfície, o quê? Estruturados fracos esconderão a explosão controlada. Cara, mas eu não tenho nada que possa causar uma explosão daqui. Deixa eu ver. É, realmente. Ai, caramba. Como é que eu consegui fazer isso aqui? Pega lá. Ah, boa. Agora acertou, né, safado? Vai, vai. Anulador, anulador. Vai aqui. Ah, não. Ah, eu tenho mais. Ah, eu vou precisar de mais tempo. Na boinha. Já era. Rodou. Vamos de novo. Aí, galera. Vamos lá. Vamos de novo aqui. Cara, vamos lá. Sem perder tempo. Por que que eu acertei aqui de primeira e tantas coisas que eu joguei aqui? Olha lá. Agora foi, né? O que que é isso aqui, galera? Suporte metal, seguro, garra remota. Então é garra remota mesmo. Ah, agora tá tudo indo de certo, né? Eu acho incrível isso. Vamos lá. Vai, Batman. Vai, Batman. Boa. Utilizando o gel. Utiliza o gel. O gel, o gel, o gel. Estoura tudo. Boa. Agora corre aqui. Tá, o que que é isso? Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Rapidão, rapidão, rapidão. Vamos invadir. Menos de um minuto. Pra dar o resto. Ok. Quase, quase. Trocada, rejeitada. Mágico. Bang mágico. Ping mágico. Ritual mágico. Nossa, cara. Qual que é? Jesus. Bang mágico. Ritual mágico. Cara, é um desses aqui. Vai, vai, vai. Aê. Aê. Beleza. Ping pong. Puta que ó, pariu. Ah, tá aqui em fim. Conseguiu. Conseguiu. Mas o que que eu posso dizer? Eu adoro trapaças. Bravo, Batman. Bravo. Graças a Deus. Porra, velho. Os caras estavam matando. Dando um choquinho aqui. Vamos tirar o cara daqui, vai. Tem como tirar os caras daqui? Não, né? Bom, provavelmente eu posso passar por baixo agora. Vamos lá. É. Cara, vou dar uns tabefão no Coringa mesmo, velho. Ah, eu tô me sentindo pra diversões dele. Opa, opa. Cara, eu preciso achar o fusível. Onde que eu tenho que acertar essa treta? Deixa eu ver. Vamos lá, de novo. Provavelmente é aqui mesmo, né? Eu que tô... Não, não é não. Pera aí. Cadê? Cadê o fusível? Eu não consigo enxergá-lo. Cara, o que que é isso, mano? Deixa eu dar uma olhada lá. Cadê as porcarias do revolvível? Nossa, o Coringa é chato pra caramba. Consegue ser mais que o Marquis. Vai. Bora lá. Ah, velho. Vou acertar aqui mesmo. Não é. Cadê, gente? Pera aí. Aí, garoto. Acertou. Boa. Até que enfim. Caralho. Fiquei um tempão parado nesta treta aqui. Vamos lá. Vamos subir. Esse Coringa é muito chato, velho. Ele é muito bestão, velho. Sério, velho. Muito engraçado essa dublagem dele. Bom, e agora? Ah, aqui. Por aqui. Mais um não, né? Por favor. Bom, eu chamo esta brincadeira de O Coringa Mandu. E agora, O Coringa Mandu, você fazer este pobre homem gritar até não aguentar mais. Se eu tentar tirá-lo dali, ele vai ser eletrocutado. Preciso entrar no jogo dele. Uh, cheiro de cérebro de morcego trabalhando. Opa, chegamos ao meu favorito agora. Eu me lembro de quando era criança, do gosto de pipoca doce, do tirintado dos tronzinhos, do aroma dos mendigos mortos que eles encontravam embaixo da passarela. Ah, nos velhos tempos. Enquanto você era criança, tentou arrotar... Cara, tá falando demais aqui. Enquanto eu tô aqui, parado aqui, louco pra... Ei, eletrocutou. Galera, pera aí, ó. Quando a gente... Ó, um, dois, três, quatro. Beleza. Então, eu acho que a gente já estourou tudo de uma vez e deu merda, né? Então, provavelmente, a gente vai ter que estourar na forma que ele falou ali. Então, um, dois, três e quatro. Fechou, é isso mesmo. Um, dois... Agora é o contrário. Então, fechou. Vamos lá? Sobe, é... Aqui. Aqui. E... Aqui. E fechou. Demorou. Aí, garoto. Nossa, vai. Por Deus, ele conseguiu. Devo admitir. Você sabe tirar as pessoas do sofrimento. Mas tem uma coisa. Uma coisinha que você precisa melhorar. Seu senso de humor. Você não deu nenhum sorrisinho hoje. E você sabe o que dizem por aí? Um sorriso sempre melhora o seu dia. Cara, é muito chato esse coringa, velho. Eu tô com medo de descer aqui. Ah, não. Aqui, ó. Beleza. Tem uns capangas ali. Eu vou sorrar alguns capangas, velho. Então, três, dois, um. Vamos subindo aqui. Subindo um pouquinho mais alto. Agora aqui eu consigo chegar chuchando. Ou não? Bom, eu achava que dava, mas beleza. Se não dá, então vamos lá. Deixa eu usar a bate-agarra aqui. Juntar esses caras aí. E fechou. Bora. Eita, nós. Tem um gigante ali. Vamos lá. Solta esse banco, velho. Ok. Cara, deixa eu... Ai, porcaria. Sai fora, velho. Nossa, eu vou ter que tomar cuidadão com esse gigantão aqui, velho. É hora de usar os combos nossos, velho. Os combos nossos de cada dia. Ih, só já era. Não dá mais. Ó, pior que deu. Fechou. Ai, que porcaria. É, velho. O bom que ele acerta os... Os caras também ali. Ui. Ok. É, agora seria interessante de usar, né, o... Ah, vai. Sai fora, vocês aí. Na boa. Vai. Oi. Ah, pera aí, velho. Tava só fazendo uma treta aqui. Fazer a capinha. Ah. Sai fora com isso aí. Eita. Ui. Não. Não. É, o Batman aqui tá levando as sovinhas, velho. Eu... Ai, pulo, 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 pulo. Ai. Boa. É, galera. Aqui o negócio tá... Tô sendo surrado aqui, velho. Ah, beleza. Agora sobrou so... Ah, não. Sobrou não. Sobrou mais um cara aqui. Aperta ele aí, velho. Vai, 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 vai. Pronto. Esse aqui já é. Pensou que tinha acabado, não pensou? Você arruinou-lhe a atração de Natal, mas agora não consegue nem encontrar a porta que está aqui na parte triste. É que nem existe porta. Isso mesmo. Ninguém sai daqui. Adiviso que fica meio repetitivo. Mas, qualquer bar que é assim. A verdade dói, mas vou te ser assim mesmo. Cheguei a Gotham só há alguns dias e já consegui muito mais do que você fez em... Quanto tempo? Dois anos? Há quanto tempo você começou com essa história de usar fantasia? Roman Sionis, cara? Lou? Nossa, corrupto até o último pio de cabelo. Nem o jeito dele. Aquele carcereiro da Blackgate, depois do que eu fiz com ele hoje, tenho certeza que ele vai se dar mal. É impressionante como você faz grandes coisas quando não se preocupa com o que é certo ou errado. Quando você só quer se divertir. Você tem um problema, Batman. Isso afeta a sua eficiência. Você é sério demais. Cara, o Coringa fala demais, velho. Que que é isso? Galera, por onde que a gente tem que ir agora? Será que a gente consegue voltar para onde a gente estava? Eu fiquei calado aqui para vocês ouvirem o que o Coringa tinha a dizer. Mas, cara, deixa eu ver. Talvez aqui em cima... Deixa eu ver. Eu vou usar aqui o... Ah, boa. Tem umas tretas ali em cima. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Está muito distante. Opa. O que é isso aqui? Ah. Vamos lá. Ok. Ok. Tem uma cabeça agora aqui. Opa, pera aí. Volta, volta, volta. Ah, já deu. Vai. Provavelmente a gente vai ter que usar a garra ali. Daqui eu consigo. Fechou? E demorou. Subindo. Você já brincou em tudo do meu barquinho. Pensa que você já deveria estar morto agora. Se me dá licença, vou matar o arquecimento incompetente. Vem cá, seu inútil. Chefe. Não, não, não. Não. Cá. Catou alguém aqui, filho. Nossa, velho. Isso aqui é um labirinto do Coringa da hora, hein, velho. Coisa. Pessoal que podia se esconder da gente? Por favor. Por favor, não. Sai fora, Joe. Sai. Dormeia, mano. Pronto. Pode abaixar os braços aí, porque você está danado. Os caras têm qualquer face na hora que estão conversando, velho. Não gostei disso, não. Como diz o Coringa, dá só um sorrisinho. Vamos lá, deixa eu ver pra onde que eu... Essa porta aqui mesmo, rapaz. Vamos lá. Tem mais ainda, cara? Mais que eu tenho que fazer? Não é possível. O morcego não apareceu. E se a gente apagar esses caras? É, que se dane. Vamos em frente. Ele falou pra matar a galera. Pessoal, olha. Tô na TV. Oi, mãe. Aí, Vic. Aqui, gatinha. Filma isso. Vic Veila, galera. Vamos lá. Atilizando aqui o... Vamos entrar aqui. Obviamente a gente vai ter que chegar de surpresa em alguém. Vamos lá. Ok. E o Bane tá aqui, filho. Vocês viram isso? Deixa eu ver se eu consigo... dar um golpe surpresa. Quem tá... Não, o Bane não tá por aqui. É, mas quem tá com a arma aqui, galera? É aquele ali que tá com a arma, né? Melhor eu... Eu pegar esse primeiro aqui. Lá, então 3, 2, 1... Cata quem tá com a arma! Yeah, baby! Ih, meu Deus! Tem um gigante aqui. Tem um goliz. Vai lá, vai lá. Fechou. Consegui. E... Alguém vai atacar a cadeira em mim. Vai, taca a cadeira. Vai. Quero ver. Tá com a cadeira no cara aqui, ó. No gigantão. Não, esse cara tá bundando. Então, ó. Se bundou, vai levar. Ui. Ok. Boa. Boa. Fechou. Ai, xixi, xixi. Ai, caramba. Eu apertei pular aqui. Ele dá... Aí foi da hora, velho. Vai os dois pro chão. Nuno. Cara. Faz o... A capinha da hora aí. Ui. Caralho. Vai fora de mim. Cara, agora... É, sobrou só eu e você, grandão. Nós dois. Vai, super atordoamento. Vai, isso. Agora dorme. Ih, ficou sem roupinha. Tá quase lá. Boa. Mais uma porrada. Nem vou usar a luva do choque agora. É. Ficou sem cabeça. Só no WWE. Pronto. E agora? Os reféns estão seguros. Preciso correr até a cobertura. E deter o Coringa. Vamos lá, galera. Finalmente o que eu mentei de leve. Oh, yeah. Tá, como é que eu vou fazer isso aqui agora? Talvez... Eu acho que não era aqui não, velho. Deixa eu ver. Eu acho que tem aquela porta da esquerda. Tem um helicóptero ali. Talvez... Se eu interagir com o helicóptero. Deixa eu ver. Acho que não, cara. Acho que era... É, provavelmente é ali mesmo, galera. É, vamos lá. Deve ter alguma coisa que eu não vi nessa porta. Vamos ver. Apesar que eu não falei com o funcionário, né? Deixa eu falar com ele aqui. Às vezes ele tem uma informação importante pra mim. Vamos ver. Fala comigo, filho. Eu te ajudei. Fala comigo. Fala, Jay. Fala comigo. Ah, não quer falar. Tá tímido agora. Ah, acho que isso aqui explode. Aí, boa. Vamos ver. Ok. Explodindo tudo. Aí parece que faz o sorriso do Coringa. E agora? Provavelmente nós temos que subir. É, Batman escorregou, filho. Foi só um escorregão, galera. Vamos lá. Tô subindo mais aqui. Ai, ai. Fechou. Bom, pra onde que eu tenho que ir agora? Vê. Ah, peraí, velho. Aqui não é onde o Benny tava? Eu acho que é só chegar chegando, hein, velho. Eu acho. Deixa eu dar mais uma olhada por aqui. Opa, beleza. Tá. Eu achei... Eu já ia voar lá em baixo, filho. Já ia, já era. Tem um cara aqui. Ah, não tem, não. Tem um... Ixi, tem um moniquim pelado ali, filho. Vai lá, carregando. Boa, garoto. Fechou. Nunca vi nada parecido com isso. As bombas estão armadas pra detonar em 31 de dezembro. Devo conseguir desarmá-las usando meu sequenciador criptográfico. Caramba. Então vamos lá, cara. Vamos usar rápido a treta. Vai. Vai, vai, vai. Órbita. Órbita, semana. Astros. Escola. Agosto. Férias. Escola. Aí, garoto. Fechou. Esse aqui tá desativado. Ah, você não conseguiu esperar até o ano novo, não é? Pelo jeito, os fogos vão estourar antes este ano. Cara, pera aí. Tem mais aqui? Ele tá falando o LL aqui pra pular aqui, velho. Eu boto fé que tá acabando. Eu vou pular esse treta aqui. Boa. Tá bom, meu filho. Tá louco. Acredito. Diz que a gente tá filmando tudo. É, a gente tá ao vivo. Aqui fala Vic Vale, ao vivo do Gotham Royal Hotel, onde acabamos de ver uma grande explosão. Tudo indica que o Batman foi jogado pra longe do prédio após a explosão e agora tá se segurando na parte de baixo da nossa porta. Pera aí, o que que é isso? Vários homens armados juntos em um balcão? Eles estão armados. Depois de anos de quadros não confirmados sem imagens, encontramos um morcego duas vezes hoje e conseguimos filmá-lo. Seria esse o começo de uma nova era para o vigilante misterioso? Ele vai se transformar em uma figura única. Uma coisa é certa. Depois que vi do que ele é capaz, tenho certeza de que ele será um homem muito conhecido. Foram imagens históricas. O prato ao vivo na TV. Sou Vic Vale, eu sigo. Aí, galera, deixei que vocês ouviram a Vic Vale aí o mais possível, tá ligado? E vamos lá. Cara, vamos tentar fazer o maior combo que a gente puder aqui. Ok, tamo quase lá. Boa, garoto! Boa, monta! Ah, não, boa nada. Eu errei ali. Vai, vai, vai. Tô pensando aqui, galera. Tô... Ai, caramba. Tá vendo? Fui falar, aí, ó. Ele perdi o combo. Acabou. Tem mais? Ah, não tem. Sai, tá boa. Morre aí, velho. Deixa eu terminar esse cara aqui. Pronto. Vamos ver se é valente mesmo, esses mercenários do Bane, velho. Com Bane tem uns caras muito tensos, né, velho? Eita, porcaria. Eita, nossa, levei o Nanooka. Ah, os caras tão chegando do nada, velho. Esses caras são mais difíceis do Bane mesmo, cara. Aí eu curti. Toma. Olha, esses caras que são muito rápidos. Olha lá, velho. Tanto que é rápido, velho. São rápidos mesmo. É, tá bom. Já grilei. Vou terminar com isso aqui logo. Yeah. Yeah. Toma. E aí? Quem vai ser o próximo? Toma isso. Só no chocão. E aí? Já era? Ah, que saco, velho. Dorme aí. Esse cara não dorme, velho. De jeito nenhum. Ok. E esse é o último. Toma aí. Dorme, cara. É. O que que vale? Vamos lá. Seguindo em frente. Ah, provavelmente tem que entrar aqui ainda. Não acredito. Vamos lá. Nosso quarto andar, vai. Turro e leste. Cara, esse negócio do curinho não termina nunca. A explosão do Gordon Royal na televisão. Os hóspedes, eles estão bem? Não. Não estão. Senhor, está tudo bem? A sua voz? Estou bem, Alfred. Já lidei com psicopatas antes. Mas isso... Este hotel está cheio de gente morta de um jeito que eu... Não consigo. Senhor, é melhor falar com o Capitão Gordon. Ele pode ser um aliado de muito valor. Não preciso de aliados. I don't need. Ah, deixa eu ver. Para onde que eu tenho que ir agora? É. Tem uma porta aqui do lado. Estou cansado já. Bora ver. Vamos lá, galera. Começamos os ataques aqui do mano morcigo, velho. Cadê os caras? Tem um monte ali. Deixa eu derrubar aqui, lá. Para eu poder pegar outro. Fechou? E... Cara... Melhor chegar aqui, mais perto desse cara aqui. Cara... Oh, golpe invertido novamente. Falou, mais um. Rápido, rápido, rápido. Vai, sobe. Isso. Bom, garoto. Fechou, mano. Vamos lá. Descendo mais um cara. Fechou. Continuando aqui. Mais um golpe invertido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara... Ó, tem quantos ali. É, tem um tanto bom ali, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma garra remota aqui, ó. Podia ter outros itens aqui no meio, para eu tacar neles, tá ligado? Deixa eu ver. Se não for os vigilantes, estes serão nos destino. Ó, ó. Não, mas a área é demais. Vamos acertar isso aqui. Acerta, acerta, acerta. Fechou. Dormiu. Fechou. Subiu. Subiu, subiu, subiu. Aí. Cara. Os caras colocaram mina de proximidade ali. É, ali então tem que tomar um certo cuidado agora. Quem que tá com... Essas porcaria de... Ó lá, fio. Ó lá, sobe, sobe. Sobe. Fumaça subiu. Subiu. Sobe, Batman. Boa. Caralho, bai. Nossa. Cara, esse negócio me pegou de surpresa. Não sabia que era assim, não. Ó lá. Ó, então é hora de descer. Ficar escondido. Mas os caras estão... Estão muito ali. Tá tranquilo. Foda que eles destruíram, né? Eles destroem alguns pontos. O importante é que eu fique em cima. E isso aqui eu não conhecia. Então... Então... Cara, pela primeira vez aqui, uma parada desafiante aqui, velho. Deixa eu usar aqui. Vamos agarrar a remota aqui. Vai. Boa. Já era aqui. Nossa, isso tem um monte de mina, velho. Tipo aqui, tipo aqui. Ele está fugindo. Aqui. Bate. Bate, 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 bate. Vai, vai. Não cautei, não cautei. Não cautei o cara, velho. Boa. Sai, sai correndo. Sai correndo. Vai, vai. Bom, vai ver se os caras estão vindo por aqui. Não vou andar, senão os caras vão me ver. 3, 2, 1 e... Golpeou. Fechou. Ai, caralho. Eita, caí na água. Não sabia que tinha água ali. Ai, caramba. Vai, vai, vai. Ah, não acredito, velho. Que bosta. Aí, galera. Beleza, voltei aqui, ó. Só tá faltando só dois pra eu derrotar, tá ligado? Coisa muito simples de fazer. E o que o mais massa é que eles estão separados, velho. Então, fechou. Ah, vai. Igual pé no chão. Boa. Aí, falta só mais um. Aqui está. Aqui. Vai. Pé na cara. Fechou, John. Pronto, era o último. É, vocês viram lá o que o cara está falando, né? Bom, galera. Provavelmente, então, onde a gente deve continuar, deve ser aquela portinha ali, ó. Tem uma parada bem aqui, tá vendo? Então, vamos lá. Seguindo nossa aventura. Eu acredito, né? Porque aqui não era o ponto de esconder. Eu acho que não. Mas, vamos descobrir. Depois eu mexo com o livro, galera. No próximo vídeo eu termino isso aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, galera. Isso aqui realmente era o ponto que nada havia. Mas eu acho que é aqui que eu tenho que passar mesmo, galera. Vamos ver. Vai lá, vai lá. Fogou. Eu acho que eu tenho que descer por aqui, ó. Ou não. Ou sim. Ou não. Ou sim. Não sei. Estou perdido. E essa porta aqui? Ela não abre. A não ser que eu, né, desbloqueie. Vamos lá. Deixa eu ver. Mangas. O quê? Mangas casaco. Rejeitado. Quadro casaco. Não. Acerto casaco. Ahn... Quarto casaco. Aê. Beleza. Fechou. Olha as ideias, velho. Que gentileza fazer uma visita. E bem na hora certa. Ele é meu, paiaço. Lembre-se de que você deu sua palavra. Você tem um minuto. Ninguém aprende boas maneiras lá de onde ele vem. Sabe... Na minha casa, temos uma tradição de cada um abrir um presente na noite de Natal. Que tal... Este? Nós começamos muito, muito bem. Quantas vidas você tirou hoje? Nenhuma, creio eu. Aquilo foi só uma demolição. Havia uma construção atrapalhando a minha vista. Mas esta aqui não está... Sei que não foi... Eu esperei muito por este momento. Com a sua morte, vou encontrar a paz. E agora, o momento que todos estavam esperando. Eu apresento a vocês a morte do morcego. Ah, moleque! Que se... Ah, exatamente, velho. E agora, o momento que a sua morte, a sua morte, a sua morte.